As prantias de sábado para domingo houve também uma tentativa de homicídio aqui no Jardim Social. A PM foi até o local? Qual foi o procedimento? Então, a princípio chegou uma solicitação de apoio por parte do SAMU. Disse que tinha um indivíduo ali provavelmente alvejado por disparos de arma de fogo. Então a equipe deslocou juntamente com eles e realmente foi constatado o fato. Esse indivíduo estava ali no Jardim Panorama e disse que estava numa festa aqui em cima e se desentendeu com o indivíduo lá. Ele disse que não conhece quem é esse indivíduo e ele acabou disparando ali três vezes contra ele. Ele correu até a casa dele, onde eu assisti anteriormente, no Jardim Panorama, e solicitou o apoio. A princípio, sem maiores gravidades.